Assistência, cuidado e atenção. Pilares fundamentais para a comunidade terapêutica edificar. A instituição existe há 15 anos e ajuda homens e mulheres que sofrem com a dependência química. Essas pessoas que estão presas no álcool, na drogadição, estão viciadas. Levamos a oportunidade de vir para a comunidade terapêutica edificar, se tratar, receber todo o apoio. O nosso paciente permanece conosco aqui no projeto durante nove meses. Durante anos, o Rony sofreu por causa do vício pela bebida alcoólica. Há dois meses, com o apoio do filho, buscou ajuda no projeto. Tentei, inclusive, várias vezes sozinho, onde deu tudo errado. Quanto mais eu tentava, mais eu me afundava no álcool. Foi quando eles estenderam a mão para mim, através da edificada, da Igreja Fonte de Vida, e eu vim parar aqui. E aqui eu estou aprendendo muitas coisas, aos 53 anos de idade. De lá para cá, o Rony melhorou. Ele encontrou aqui no projeto o apoio para um futuro diferente, melhor. Atualmente, 50 pessoas, entre homens e mulheres, são atendidas aqui na comunidade terapêutica. Por aqui, os pacientes exercem diversas funções. O Rony, por exemplo, faz a laboterapia. Ele limpa toda essa área verde aqui da casa. Mas existem outras funções também. O cuidado com a horta, os pacientes fazem pão. Além disso, eles têm atendimento com psicólogo e psicanalista. Eu espero largar aquilo tudo, deixar, esquecer, sabe? Apagar, passar uma borracha em tudo que ficou para trás e sair daqui um homem novo, com esperança, com vontade de trabalhar, sabe? Reconquistar tudo aquilo que eu perdi com a bebida. Uma pesquisa apontou que existem mais de 18 mil estabelecimentos do terceiro setor registrados aqui no Estado. Essas ONGs são essenciais para a sociedade. Todos os anos, o Instituto Américo Boaz escolhe quatro temáticas e apoia oito ONGs, como a Comunidade Terapêutica Edificar. O terceiro setor consegue executar serviços que, normalmente, uma pessoa vulnerável, uma família carente, não consegue acessar, se for pela iniciativa privada, pelo alto custo. Ou pela administração pública, pela demanda que é muito grande do governo. Então, o Estado não chega sozinho, a gente tem o terceiro setor para apoiar, para ajudar. Neste ano, tem novidade. A população pode ajudar a escolher as ONGs que serão apoiadas pelo Instituto Américo Boaz em 2025. Basta acessar o Folha Vitória, clicar no link e votar. Ao todo, são 18 instituições. As oito mais votadas serão assistidas pelo IAB. A votação acontece até o dia 30 de novembro. E o resultado será divulgado no dia 2 de dezembro. Ano que vem, a gente vai trabalhar com a temática de meio ambiente, cultura, pessoa com deficiência e esporte. Então, vai ser bem legal. Tem muitas instituições boas para cada eixo desse, que é só o pessoal participar e escolher aquela que ele se identifica, escolher aquela que você acha que precisa de mais ajuda, mais apoio.